Vamos falar sobre o Mente, é uma ferramenta muito simples e é uma ferramenta que pode funcionar muito bem em algumas estratégias. Então, eu queria começar dizendo que o Mente é uma ferramenta que ela originalmente foi pensada para criações de apresentações interativas. Então, normalmente, se pensa o uso dessa ferramenta para apresentações em que você tem um grande público e que você precisa interagir com esse grande público e precisa levantar algumas percepções desse público ao longo da sua exposição. Então, ela foi pensada exatamente enquanto uma ferramenta em que eu pudesse ter um grande público, mil, duas mil pessoas e ter uma resposta desse público no momento da minha fala. Portanto, ela é uma ferramenta que ela tem como uma finalidade obter essas interações e os resultados em tempo real. Então, se eu proponho, por exemplo, uma enquete em um determinado momento da minha apresentação, essa interação me permite que eu e o meu público possamos visualizar esses resultados. Além disso, o que nós fizemos? A gente entende que a tecnologia, a ferramenta em si, ela é um meio, né? Então, a gente está partindo do pressuposto de que todos esses recursos que nós estamos falando aqui, eles estão vinculados a um objetivo pedagógico, um objetivo de aprendizagem que você vai determinar lá na sua sequência didática. Então, entendendo que a ferramenta em si, ela propõe um objetivo, ela foi criada como uma finalidade, mas na verdade ela precisa se adequar àquilo que eu entendo que vai ser o meu planejamento pedagógico, nós aqui desenvolvemos uma outra forma de trabalhar com essa ferramenta que originalmente foi pensada para um momento síncrono, ou seja, para uma interação ao vivo. Então, nós consideramos aqui também alguma possibilidade dessas apresentações que são geradas pelo mente e atividades assíncronas. Bom, uma outra coisa interessante para dizer é como que ela funciona. Então, ela é uma ferramenta para ser trabalhada com apresentações síncronas ou assíncronas. Ela pode se colocar em determinadas situações. Eu posso promover uma coleta de dados e opinião de alguns participantes. Então, quando eu coloco alguma enquete ou eu coloco algum levantamento de percepções desses meus ouvintes ou dos meus alunos exatamente sobre determinado assunto, eu posso utilizar o mente para coletar essas informações. É também um uso muito frequente do mente colocar questões que possam revelar algumas tendências dos participantes. Então, quem já teve experiência com determinada situação, quem já teve, quem ainda não conhece. Então, eu posso por aí revelar uma tendência ou algum perfil desses participantes em algum momento da minha aula. E eu ainda posso ter um momento de coleta de feedback. Ou seja, aquele aluno no momento de uma aula síncrona, vamos imaginar, eu posso ter um feedback ao longo da minha aula que me diga se o aluno está conseguindo acompanhar aquilo que eu estou propondo enquanto objetivo. E posso também desenvolver uma estratégia de feedback ao final da aula. Então, quando a gente pensa de uma avaliação da aula, uma enquete avaliativa ao final da aula, isso é possível também. Então, eu destacaria aqui como que o mente consegue alcançar esse público. Então, por meio de uma coleta de dados e levantamento de opinião de participantes, ele pode revelar tendências de perfil desses participantes e também gerar informações de feedback sobre aquela experiência. E aí, eu trago algumas possibilidades, então, de uso pedagógico. Então, é uma ferramenta que possibilita que eu possa interagir com a minha turma e levantar alguns temas de interesse. Então, qual o tema que a turma gostaria de discutir em determinada aula? Ou, a partir desse tema, em que situação nós poderíamos analisar? Você tem três casos e a turma pode escolher algum desses três casos para que eles possam analisar. Então, é uma possibilidade de ter um uso pedagógico, levantamento desses temas de interesse. Também é uma outra possibilidade, que é o levantamento de conhecimento prévio sobre determinado tema. Então, você vai iniciar a aula, você pode colocar uma interação pelo MIG e levantar qual é o conhecimento que a turma já tem, ou qual foi a experiência que ele já tem em determinado assunto. A gente também pode trazer aqui uma perspectiva de um quiz. Então, apresentei um conceito, eu quero verificar se essa turma, se esses alunos conseguiram compreender aquilo que eu acabei de demonstrar. Então, eu posso colocar um quiz no momento da minha aula e, a partir daquele resultado, eu avanço ou eu posso retornar, retomar a minha explicação, pensar numa outra estratégia para que a gente possa alcançar aquele objetivo que foi proposto. E posso ter o próprio feedback da atividade, trazendo aí uma enquete avaliativa. Então, essas são quatro possibilidades de uso pedagógico que essa ferramenta nos traz. Em relação aos estudantes, o que a gente pode trazer, o que essa ferramenta pode promover? Em primeiro lugar, ela pode promover o maior engajamento. Você imagina numa situação síncrona, numa aula síncrona de uma hora, que o aluno está por trás da câmera e, muitas vezes, com a câmera fechada, e ele só fica ouvindo o professor, ele não visualiza aquela sua turma. Então, a gente precisa, nesse momento de uma atividade não presencial, tentar retomar, reconstruir possibilidades interativas com esse aluno. Como que eu posso interagir por meio de uma câmera? Como é que eu posso interagir por meio dessa ferramenta síncrona? Então, essa ferramenta, a partir do momento em que ele o chama a atenção, eu chamo a participação dele, eu acabo promovendo o maior engajamento desse aluno naquela atividade que eu estou propondo. Eu posso ainda despertar a atenção do aluno para determinada situação. Então, eu quero reforçar um conceito, eu quero reforçar uma ideia, eu posso utilizar a ferramenta para chamar a atenção usando uma outra estratégia, que a gente chama muito dos breaking, dentro da nossa apresentação. Então, é o momento em que eu tenho um alerta, em que eu tenho um quebra-gelo nesse momento da minha apresentação. E eu posso ainda ter um monitoramento dos meus objetivos. Então, avançando na minha apresentação, é possível captar, a partir da percepção dos alunos, se eles estão conseguindo avançar nos objetivos que foram propostos. E eu trouxe aqui para vocês, então, dois exemplos de sequência didática em que a gente pode aplicar a ideia do MIT. Essa primeira aula aqui foi uma aula desenvolvida, pensada pela Janaína, que está dentro do tutorial, inclusive, dessa ferramenta que está na página do Rotas. E veja só, como que essa sequência foi pensada? Nós tínhamos, então, um tema da aula, que era a redação sobre o Enem. O objetivo da aula era elaborar uma redação. Então, eu tenho sequência didática. Primeiro, eu uso o MIT para fazer um levantamento de temas de interesse. Então, eu monto uma enquete com três temas de interesse. e coloco para os alunos, qual tema nós podemos aprofundar, qual tema vocês querem desenvolver, uma redação ou outro. Aí, eu faço essa, levanto essa informação, a partir desse resultado, eu seleciono o tema. Então, o tema é escolhido, e aí eu posso partir para um outro momento, ou seja, eu posso ter duas questões nesse mente. Então, a primeira questão que vai me identificar, qual é o tema de interesse da turma, e depois, com o tema escolhido, eu vou perguntar qual é o conhecimento prévio que eles têm sobre aquele tema. Então, eu escolhi, por exemplo, o uso de tecnologias no ensino médio. Então, esse pode ser um tema para que os alunos possam desenvolver. Depois, eu vou querer saber o que os alunos já conhecem sobre isso. E, a partir disso, eu faço a discussão do tema. Então, eu dou mais elementos para que esses alunos possam desenvolver uma redação. E, por fim, eles elaboram uma redação. Então, veja, aqui é uma sequência didática simples, mas em que eu tenho um objetivo definido, e utilizo o mente em dois momentos. Um momento de levantamento de tema de interesse e um outro momento de conhecimento prévio, levantamento desse conhecimento prévio. Então, esse é um exemplo da aplicação. Um outro exemplo, eu tenho uma aula de gestão democrática. Então, eu, Janaína, Cristina e Helena, aqui somos da área de políticas públicas e gestão da educação. Então, a nossa aula vai ser sobre gestão democrática. E o objetivo da minha aula é compreender o conceito e identificar as características da gestão democrática. Então, eu pensei em uma sequência didática síncrona de uma hora. Como eu começo essa sequência? Eu quero começar com o levantamento de conhecimento prévio. Eu posso começar a minha reunião síncrona com essa nuvem de palavras. E a minha pergunta é, o que é gestão democrática? E aí, eu deixo, então, que os alunos comecem a reportar o que eles entendem por gestão democrática. Fechou a nuvem de palavras? Eu retomo a nuvem de palavras e discuto com eles qual é esse conhecimento prévio, qual é esse conceito preliminar que eles têm sobre gestão democrática. Então, aí eu já vou para o segundo momento da aula, que é a apresentação do conceito e das características de gestão democrática. Apresentei o conceito, apresentei as características da gestão democrática e eu posso repetir essa nuvem de palavras. Então, veja, a estratégia foi. Eu tenho uma primeira pergunta que é, o que é gestão democrática? Antes dessa exposição sobre o conceito. Apresentei o conceito, apresentei as características, eu volto novamente para a mesma pergunta. O que é gestão democrática? E aí eu vou para o quarto momento, que é exatamente a discussão dos resultados dessas nuvens. Então, eu posso comparar isso, fica uma atividade bem legal. A turma, ela visualiza o que ela entendia num primeiro momento da aula sobre gestão democrática e depois da aula expositiva, do diálogo que foi sendo constituído sobre esse conceito, eu chego ao final da aula com qual conhecimento sobre, com qual conceito na cabeça de gestão democrática. Então, essa é uma estratégia muito interessante para que a turma possa, inclusive, se colocar como protagonista desse processo e eles podem, inclusive, visualizar de onde eles partiram enquanto um conceito inicial e onde eles chegaram a um conceito final. Então, essa é também uma possibilidade de uso do mente. Eu posso repetir, por exemplo, essa nuvem de palavras em mais momentos. Eu poderia falar esse momento inicial, no levantamento do conhecimento prévio sobre o que é gestão democrática, eu apresento o conceito, aí eu repito a pergunta, verifico se ele atendeu parcialmente àquele objetivo, que é compreender o conceito, aí eu continuo a aula falando das características da gestão democrática e faço a aplicação da mesma pergunta ao final. E aí eu vou ter três cenários de como que esse conceito de gestão democrática foi sendo construído pelaquela turma, pelaquele grupo, ao longo daquela atividade síncrona. Então, essa também é uma outra possibilidade que vocês podem utilizar. Então, para aulas que requerem apresentação de conceitos, modelos, características, essa experiência é uma experiência também bastante válida e interessante. Então, eu fiz só essa breve introdução sobre essa ferramenta, sobre algumas possibilidades de uso, a aplicação disso numa sequência didática, e agora eu vou passar a palavra para a Janaína, que ela vai botar a mão na massa junto com vocês. Obrigada, Dani. Bom, primeiramente, eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês para mostrar para vocês algumas possibilidades que nós temos de uso do Mente. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma mais teórica as possibilidades, e aí a gente vai falar sobre elas na prática. Bom, o Mente, ele traz como possibilidade de criação de questões, questões de múltipla escolha, que são questões com o enunciado e uma série de alternativas, onde você pode configurar para que você tenha apenas uma opção ou várias opções. E aí, como o Dani já trouxe muito bem para a gente, ela pode ser utilizada como uma questão para verificação de conhecimento sobre determinado assunto, ou até mesmo para algum tipo de levantamento que vocês queiram realizar com a turma de conhecimentos prévios ou de interesse de estudo, caso seja um trabalho por meio de projetos. Então, você pode fazer essa articulação e essa pesquisa prévia utilizando o Mente na categoria de múltipla escolha. A gente pode também utilizá-lo como nuvem de palavras, que a Dani já trouxe vários exemplos para vocês da aplicação da nuvem de palavras. Então, uma questão para resumir determinado tema trabalhado ou gerar uma discussão sobre o tema que será trabalhado. Nós temos também a questão aberta, que ela pode ser utilizada para verificar o que os alunos aprenderam sobre determinado assunto, coletar sugestões, destacar pontos de vista, entre outros. Quando o Mente foi desenvolvido, ele foi desenvolvido pensando em grandes públicos. Então, vocês podem pensar no Mente também não somente como uma ferramenta para a atuação agora, durante a educação remota, mas também para apresentações em seminários, em congressos, porque a ideia dele é justamente essa, que você possa interagir com a plateia de forma síncrona, mas como o Dani já falou, a gente também utiliza de forma assíncrona. A gente tem as questões em escala, que são questões onde o aluno pode escolher o seu grau de interesse ou satisfação com base em uma escala. A escala pode ser configurada com vários pontos, mas a gente sugere que seja até no máximo 10, que já é uma escala até bem complexa. A gente tem também as questões de ranking, que elas podem ser utilizadas para verificar as preferências, com base nesse tipo de questão, você identifica se os alunos ficaram com dificuldade em determinado conteúdo, se eles possuem preferência por determinados métodos de ensino ou avaliar algum evento que vocês tenham, que tenha sido realizado. A escolha de imagem, que são questões em que as alternativas de respostas aparecem como imagens. A questão de pesquisa de opinião, onde eles podem interagir com você, então eles podem fazer perguntas e você responde as perguntas em tempo real. E a questão de matriz, para avaliação de dois fatores em conjunto. Aqui algumas questões básicas de configuração, que são importantes para o momento em que vocês estão montando, porque às vezes a gente faz esse planejamento da sequência de data, que a Dani já pontuou, e aí você elabora questões muito extensas, com alternativas muito extensas, e na hora de colocar no software você acaba ficando chateado, porque ele não atende a sua expectativa. Então, isso já é bom, a gente sempre tem em vista, ele é uma ferramenta que utiliza questões e alternativas curtas. Então, o enunciado pode ter até no máximo 150 caracteres, e as alternativas também, até no máximo 150 caracteres. Então, essas são questões de configuração, eu vou agora passar para a prática. Agora, a gente vai passar para a prática, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, dentro do mente, como essas questões aparecem, e aí a gente vai para a criação de uma possibilidade, e também para a disponibilização dela no Moodle, caso vocês queiram utilizar de forma assíncrona. Quando eu penso no mente de forma assíncrona, é muito simples, eu crio a apresentação, vou passar o código para os meus estudantes, e eles vão entrar no mente, vão digitar o código em tempo real na tua apresentação, que você vai estar logado aqui no mente, eles vão conseguir participar. Agora, de forma assíncrona, a gente vai ver já como é que funciona esse processo. Então, gente, quando vocês acessarem, que vocês criaram a conta de vocês, deixa até todo mundo criou, todo mundo conseguiu logar, que é interessante que vocês possam executar esse passo a passo, para que a gente vá tirando as dúvidas. Então, feito o login, vocês vão ser remetidos para essa página, e aqui nessa página, vocês podem fazer, aqui nessa parte inspiração, são todos em inglês, mas tem várias dicas de construção de questões e de formas para utilizar o mente. Então, vocês podem clicar e pesquisar no banco deles, que é um banco bem rico, com muitas possibilidades. agora, eu quero criar, né? Então, por exemplo, uma primeira questão que é bem interessante, é que ele, você consegue organizar por pastas. Então, digamos que você, professor, tenha várias turmas e você queira fazer uma pasta para cada turma. Então, você vai clicar em New Folder, vai nomear, então, aqui, por exemplo, turma OEB, turma A de OEB. Eu sei que tudo que eu produzi aqui vai ser da turma A, mas eu consigo também duplicar o que eu, então, eu posso produzir uma apresentação e duplicá-la, colocá-la na turma A e na turma B. Eu não preciso fazer várias. O único cuidado que nós precisamos ter na utilização do Mente é não utilizar a mesma apresentação para várias turmas. Por quê? Porque vocês vão ter que recetar os resultados. Então, vocês acabam perdendo os resultados. Ele sempre pede quando você faz um exercício com uma turma e aí você vai abrir de novo o exercício e ele vai te dar uma informação. Você quer recetar? Você quer baixar esse resultado e depois continuar nessa mesma? Aí, se você der um OK, ele vai recetar, vai começar de novo e vai te dar um download do resultado da aplicação anterior. Então, eu sugiro, como ele não tem essa limitação quanto à quantidade de apresentações que você pode fazer, eu sugiro que vocês sempre utilizem, dupliquem, né? Faz uma e duplica para utilizar nas várias turmas e não utilizem a mesma. Aí, gente, quando você... Aí tem algumas limitações que a gente vai ver agora. De quantidade não tem limitação. Então, ok, criei a minha pasta, criei todas as minhas pastas aqui. Agora, eu vou criar uma apresentação. Então, eu vou clicar aqui em nova apresentação. Vou dar um nome. Vou colocar teste. Criar a apresentação. Carregando para vocês poderem visualizar. A gente vai para essa página. Essa página, ela é muito simples. Então, aqui, eu tenho os slides. Eu posso criar de forma gratuita no máximo duas interações por código. Mas isso não é um problema, gente, porque numa mesma aula, se eu preciso utilizar mais questões, eu gero vários códigos. Então, eu vou dar um nome aqui. Então, no caso, ao invés de colocar teste 1, eu poderia colocar aula 1 a apresentação 1, aula 1, a P2, aula 1, a P3, para que eu possa utilizar a quantidade de questões que eu preciso para aquela aula. Porque, pelo mente gratuito, eu só consigo fazer duas interações por vez. Mais que isso, ele vai solicitar que você faça a contratação do plano PRO. Então, eu estou aqui nessa tela. Ele ainda não vai me permitir criar mais uma, porque eu tenho que criar a primeira. Então, aqui no menu lateral direito, ele me dá todas as opções de questões. Olha só. Todas as opções de questões que eu posso criar conforme a gente viu naquela descrição que eu acabei de passar para vocês. Então, primeiro, eu posso escolher também, eu posso escolher meu tema. Vamos ver se ele não vai me deixar carregar o tema antes de eu escolher a questão. Então, digamos que eu quero múltipla escolha. Aí, eu vou criar a questão de múltipla escolha. Então, qual a sua cor preferida? Aí, eu vou colocar aqui na opção azul. Rosa. Aí, posso adicionar mais. Por exemplo, bobinho, viu, gente? Então, qual a sua cor preferida? Aí, aqui, eu posso tanto colocar com texto, alternativa de resposta, quanto com imagem. Eu poderia adicionar uma imagem. A adição de imagem, ela é muito simples, é igualzinho adicionar a imagem lá no múltipla. Você vai clicar aqui, ele vai te perguntar de onde é essa imagem. É um upload da sua máquina? É da biblioteca? Do próprio software? Ou é um gif que você tem também salvo dentro do próprio software? Aí, você vai escolher o local. Geralmente, as imagens do software, elas são prós, são poucas as imagens gratuitas. Então, a gente geralmente utiliza com upload, assim como a gente faz lá no Moodle. Aí, você vai clicar, ele vai procurar dentro do seu computador e você vai inserir. Então, muito simples. A mesma estratégia de inserção. Aí, aqui embaixo, eu vou poder dizer como é que eu quero que apresente o resultado. é num gráfico de barras? É de donut? É de torta? Ou é em cluster? Posso escolher essas opções. Aí, aqui, eu vou dizer, bom, eu quero que ele apresente a alternativa correta, ou seja, a minha pergunta tem alternativa errada? Se for um teste de conhecimento, sim. Quando eu clico aqui, automaticamente, eu tenho que voltar na minha questão para dizer qual é a questão correta. então, eu vou marcar. Pode ter uma ou pode ter mais de uma. Isso é você que vai configurar e aí você vai descrever para o aluno aqui no enunciado se tem uma ou mais opções corretas. Como não é o caso da nossa questão, eu vou desmarcar aqui e vou desmarcar aqui. Aí, ele vai perguntar, você quer que apresente os resultados em porcentagem ou você quer pelo número de respondentes? Você escolhe também. aqui, gente, e aqui, se os estudantes podem escolher múltiplas opções, mais de uma alternativa correta. Uma questão que é importante, gente, é que o mente, ele não guarda quem foi a pessoa que respondeu. Não aparece para você quem foi o respondente. Aparece somente quantas pessoas responderam, que é aqui nesse íconezinho. Então, o mente, ele não é uma ferramenta indicada para uma avaliação somativa, por exemplo, ou para uma avaliação que eu queira saber quem foram as pessoas que participaram. Então, isso é uma limitação da ferramenta e, na verdade, ele não foi criado com esse objetivo. Então, por isso que a gente tem essa questão, ele não guarda quem são as pessoas que respondem. Aí, caso vocês queiram fazer quizzes, aí eu sugiro que vocês utilizem o Kahoot. O Kahoot, ele guarda quem foi a pessoa que logou, quantas questões ela acertou, quantas questões ela errou, ele te dá uma planilha no Excel super bonitinha para que você possa fazer essa verificação da aprendizagem. Então, o mente, a gente consegue utilizar tanto como um instrumento de processual e também um instrumento de avaliação formativa, mas no sentido de avaliar o grupo como um todo. Então, essa é a questão de múltipla escolha. Aqui, você pode mudar o tema, essa questão do tema, gente, é interessante no sentido de que aqui todos os dias os temas não ficam muito bons na tela, então a gente precisa tomar um certo cuidado. O maior tema para a luta de palavras é o preço que ele vai colocar a palavra em colorido e você vai ter uma boa visualização. Quando a gente escolhe esse tema, a palavra já, dependendo da repetição da palavra, se ela for uma palavra que foi colocada apenas uma vez e a tua turma for muito grande ou você tenha determinado que ele pode colocar várias palavras, então a visualização não vai ficar tão boa. Mas aqui você pode ir fazendo os testes. Sempre que tiver essa estrelinha, é porque é o PRO e aí a gente não consegue utilizar de forma gratuita. Agora os outros a gente consegue, então digamos que eu queira utilizar esse tema. Voltei aqui, questão criada. Agora eu posso adicionar mais uma questão. Lembrem-se, são duas para o código. Agora eu vou adicionar uma questão de nuvem de palavras. Aqui eu vou colocar a questão, então vamos lá, como vocês avaliam a atividade? E aqui eu vou determinar quantas palavras os participantes podem escrever para avaliar a atividade de hoje. E isso é você quem vai definir. Então vejam só, ele tem várias possibilidades, olha só. aqui ele dá uma orientação de que você use até 10, mas nós geralmente utilizamos no máximo três palavras. Mas aí você que define depende do objetivo de aprendizagem da sua aula. Defini, feita a nuvem de palavras. Eu posso colocar uma imagem também, posso carregar uma imagem aqui. Quando eu carrego uma imagem na nuvem de palavras, ela funciona um pouquinho diferente. Vem a questão, aparece a imagem. Quando o meu grupo termina de participar, eu tenho que dar um clipe para que apareçam as palavras. Então eu não costumo utilizar a imagem na nuvem de palavras porque você não consegue ir acompanhando a construção. Agora, se eu quiser adicionar mais um slide, ele vai pedir que eu faça o plano PRO. Então a gente sempre consegue fazer duas questões por código. e aí depois você consegue copiar esse slide, você consegue apagar para criar um novo. Ficando em cima dele, você consegue mudar também o tipo de questão. Então você pode utilizar essa questão que eu falei, que é a questão aberta, onde você faz uma pergunta e em tempo real os alunos encaminham as respostas e aí você pode verificar ele dessa forma de nuvem e lendo e interagindo com os estudantes. Aqui a gente tem a questão de escala, a questão de ranking, a questão de opinião, que eles mandam questões, então eles interagem durante a sessão. Aqui a gente tem esse quiz, ele é limitado para a versão gratuita, por isso que depois quando você escolhe essa opção quiz, aí ele vai dizer lá embaixo das limitações, então não é, não sugiro a utilização nessa versão gratuita. Esses são os tipos de questão, aqui a gente tem algumas questões avançadas que são as questões pares. Aqui a gente tem uma tentativa do Mente para a utilização também de conteúdo, então quando você tem a versão para esse sentido, você consegue montar toda a sua aula aqui dentro ao invés de usar a slide e o Mente, você consegue montar tudo aqui dentro. Então por isso que eles têm essas questões de conteúdo, então você consegue colocar um vídeo, você consegue colocar os bullets, parágrafos, nota, imagem, montar uma apresentação interativa, mas a gente pode utilizá-los só para fazer esses avançamentos e aí dois slides já são suficientes, né? E os tipos de questão, eles estão todos aqui em cima. Eu vou mostrar aqui para vocês na minha ROM alguns modelinhos já criados para os tipos de questões diferentes, mas a montagem dele é muito simples e daqui a pouquinho a gente vai para a parte de disponibilização que também é tranquila. então eu criei o meu teste 1, só que ele não está dentro da pasta, então eu queria que ele fosse para dentro da pasta específica. Eu vou clicar e eu quero mover a pasta, depois eu escolhi a turma A, vamos ver. Agora eu vou para a turma A, ainda não moveu, peraí, deixa eu botar, eu estou aqui dentro, então eu estou aqui na minha turma A, eu quero colocar essa apresentação teste dentro da turma A, então eu vou marcar, ele vai aparecer aqui para mim, esse quadradinho, eu vou marcar e eu vou mover para a pasta. Eu quero colocar onde? Na minha turma A e vou mover. Aí ele já vai colocar lá dentro, mas eu quero duplicar isso, porque eu quero colocar em todas as minhas turmas, criei uma vez, vou duplicar para todas, porque como a gente já viu no início, não é indicado que você use a mesma para turmas diferentes, porque você vai perder a tua apresentação, e os resultados que os seus alunos trouxeram. Então, eu vou pegar esse estilo de aprendizagem e o que eu quero duplicar. Eu vou clicar aqui nos três pontinhos, eu vou duplicar, e aí eu posso duplicar toda a quantidade de turmas que eu tenho, depois eu clico aqui e vou mover para a pasta. Sempre nesse movimento de cliques, gente, muito parecido com as ferramentas do Google, então ele é muito simples de mexer, sabe? Aqui nos três pontinhos você tem toda a edição da tua apresentação, se você quer deletar, se você quer duplicar, se você quer mover também, pode mover por aqui, se você quer renomear, então tudo o que você quer fazer, se você quer exportar os resultados, então você consegue fazer toda essa organização também, esse acompanhamento por aqui. Deixa agora eu mostrar para vocês essa aqui, eu acho que essa é uma aplicada que tem resultado. aqui. Então, com base nos estudos realizados até o momento, quais as principais competências de um tutor na educação à distância? Escreva três competências, então foi utilizada uma nuvem de palavras, nós tivemos dez respondentes. Se eu for dar uma apresentação ou um share de compartilhamento, ele vai me informar que é uma apresentação que tem respostas e ele vai me perguntar se eu quero fazer o download antes de que ela seja recetada, porque aí eu vou perder essas respostas aqui, então por isso que eu falei para vocês. Sempre que já tiver resposta, buscar fazer uma, duplicá-la, joga na pasta e aí não tem problema que você não vai perder. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês utilizam de forma síncrona e depois a gente vai para como utilizar de forma assíncrona. Mas antes, eu queria mostrar também, deixa eu ver aqui, há um exemplo para vocês, deixa eu ver se eu ainda tenho um exemplo bem bacana, acho que está aqui, aqui, de escala e matriz. Não é nesse. Não, não é nesse, gente. É nesse. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo de matriz. Então, a ideia aqui foi perguntar, né, qual era a relação do nível de importância que os alunos dão para determinados componentes curriculares e o quanto eles estudam por semana. Então, nessa configuração, você consegue colocar todos os componentes curriculares, a variável aqui e depois você escolhe o tipo de layout para apresentação e aí você determina. Então, na dimensão horizontal, eu coloquei aqui a importância e na vertical, eu coloquei as horas de estudo. Aí, a medida, ela tem que ser a mesma. Então, tem que ser uma questão que você consiga mensurar com a mesma medida. Então, aqui eu coloquei um grau de importância de 0 a 10 e horas de estudo de 0 a 10 por semana. E foi super interessante, porque no final, a gente conseguiu avaliar e observar que as matérias que eles dão mais importância são as que eles menos estudam. Por daí, depois, a gente foi levantando várias questões, né? Por questão de não interessar, por questão de dificuldade. Então, isso também é bacana, esse tipo de questão para você correlacionar determinados conceitos com os estudantes. Agora, a gente vai... Ah, posso usar essa mesmo, gente, para a gente compartilhar para vocês verem como fica. esse compartilhamento. Não tem resposta. Então, como é que eu utilizo? Então, para utilizar, vocês vão aqui em apresentar. E eles vão colocar na tela. Aí, qual vai ser a orientação que vocês vão dar para o estudante? Para eles entrarem no site menti.com. Veja a sua criança. para vocês criarem, vocês entram no mentimeter.com. Para o aluno participar ou para as pessoas que forem participar da tua apresentação, eles vão acessar menti.com. Assim que eles acessarem o menti.com, deixa eu dar um ask aqui só para eu mostrar para vocês como é que aparece para quem vai participar. Para quem participa, eu vou começar carregando aí para vocês. Aparece apenas essa tela. Você pode, o aluno pode participar pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Ele funciona em todos os aparelhos. então, colocou menti.com, vai chegar aqui. Aí, o que ele vai digitar? Esse código. Esse código vai ser o código que ele vai digitar para participar. Então, olha só, eu vou digitar lá 2254822. só vai aparecer a pergunta para mim. Então, o que vocês estão achando sobre a utilidade das oficinas? Aí, eu vou avaliar. Zero é muito inútil e cinco é muito útil. Então, eu vou jogar aqui a bolinha, digamos que ele esteja gostando muito. Aí, aqui, digamos que mais ou menos. E aí, eu vou avaliando. Aqui é uma questão de escala, Então, aqui quanto a utilidade, essa questão, gente, é só para teste mesmo. Fica que ela está mal construída. Terminei, eu vou submeter. Aí, aqui é a próxima. Cite três palavras x, x, x. Então, eu vou colocar é... aqui, é só para testar, só para mostrar para vocês como aparece lá. Jana, Jana, tenho duas perguntas aqui. A Cristina e a Helena, que eu já respondi aqui, que os alunos não precisam se cadastrar. Eles só acessam, só colocam o código e respondem. se tem limite de participante. Não, não tem limite de participante. Ela colocou, a Maria Cristina colocou aqui, vi que o programa se limita para dez participantes. Lembra daquele limite? Dez? Que é na questão, na elaboração, né? Isso, não, não é para participação, é para a quantidade de palavras que você permite que o estudante responda. isso é na nuvem de palavras. Na nuvem de palavras, ele tem uma limitação de até dez palavras que ele vai poder utilizar na nuvem. Mas o mente, ele é utilizado em grandes plateias, então, não tem limitação de público. Configuração de nuvem de palavras. Então, eu vou até voltar lá nessa configuração, eu só vou mostrar aqui para vocês. Então, vejam só, eu participei, eu respondi, tem mais alguém aqui que respondeu também, e aí, já aparece em tempo real na tela quando você está apresentando. Obrigada, Carla, não teve nada a ver, né, as perguntas, porque era só para teste mesmo. Mas aí, ela já apareceu aqui, vai aparecendo uma média, e aí, quando a gente passa para cá, ele vai mostrar a nuvem de palavras. Sempre que você dá um enter, ele mostra as duas questões. Aqui eu tinha duas questões, e os alunos responderam as duas questões. Agora, gente, eu vou voltar aqui para a configuração para mostrar para vocês justamente essa dúvida que a Maria Cristina trouxe para a gente. Deixa eu só dar um, um sair aqui. Olha só, aqui, no meu tipo, olha só, ele perguntando para mim, é para resetar? Ou você quer fazer o download? Você quer fazer o download antes de resetar? É que no meu caso, eu vou resetar porque é só um teste. Cliquei na opção nuvem de palavras. Isso aqui, é palavra por participante, não limita a quantidade de participantes na resposta, mas é assim, quantas palavras, né, cada participante vai poder colocar. Tá bom? Então, é isso. Então, para a utilização síncrona, é isso, vocês vão clicar em apresentar, ele vai carregar, vocês vão pedir para o seu estudante entrar no menti.com e colocar o código que aparece. Isso resolve para as participações síncronas. Agora... Naína, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. É, eu escrevi até no chat, nesse, eu já vi em outros, né, no próprio grupo aqui, né, no curso de recursos didáticos, que aparece um QR Code, né, ele é obrigatório, porque você não mostrou o QR Code, não é necessário, é só para síncrono e assíncrono, como é que funciona essa questão do QR Code? Sim, então, Cristina, é o seguinte, o QR Code, ele é opcional, é uma opção a mais. Você, o aluno pode entrar pelo código ou pelo QR Code. O QR Code, ele tem uma questão que a gente tem utilizado para quando a atividade é assíncrona, porque o QR Code tem uma validade de sete dias no plano gratuito, assim como o código. Então, se ele digitar o código ou se ele utilizar o QR Code, a função vai ser a mesma, mas, se você quiser, você também pode gerar, que eu vou mostrar agora como é que a gente gera o QR Code, como é que a gente coloca isso dentro do Moodle. Por quê? Quando você coloca dentro do Moodle, tem um formato, que é o que eu vou mostrar agora, o aluno, ele consegue acompanhar em tempo real a participação dos colegas. e aí tem um prazo de validade, que para o plano gratuito são até sete dias. Então, essa atividade, ela fica recebendo respostas durante sete dias após a sua criação. Ótimo. Então, olha só, gente, agora vou colocar dentro do Moodle essa atividade. Eu vou até mostrar um exemplo aqui, que a gente criou. Então, a gente tem aqui o QR Code, a instrução, dizendo para ele aproximar a câmera do QR Code, que vai levá-lo diretamente. Qual é a diferença? Quando eu coloco o QR Code, ele vai diretamente das perguntas. Quando eu não coloco o QR Code, porque eu não uso o QR Code, eu passo o código, e aí, quando eu passo o código, aí ele entra, aí ele vai entrar no mentir.com, vai colocar o código para ir para as perguntas. Com o QR Code, vai direto. Mas essa é a diferença. Você pode utilizar o código ou o QR Code. E aí, aqui, nesse formato, a gente coloca e o aluno, à medida em que ele vai participando, ele consegue já visualizar o resultado. E isso que é bacana, né? Porque existe o formato de você só disponibilizar o código ou o QR Code, ele participar, e no final, você ir lá e tirar um print do resultado. Mas não precisa, porque a gente consegue fazer isso de uma forma muito fácil, disponibilizando isso aqui. E é que você consegue visualizar quantos estudantes participaram daquela atividade. Se tivesse slide a mais, aqui nessa setinha, eu conseguiria ir para o próximo, para a próxima pergunta. Como aqui é um apenas, só aparece ele. Então, agora, como é que a gente faz isso? Então, a gente vai vir aqui, na nossa página de criação, a gente vai vir aqui em Share. E aí, eu consigo pegar o QR Code. Então, aqui, eu vou fazer o download desse QR Code. Vou salvá-lo lá na minha área de trabalho. Então, salvá-lo lá na minha área de trabalho. Fechei. Aí, aqui, gente, olha aqui, então, eu tenho essa opção, né, de pegar o QR Code ou usar o código. Aí, aqui, eu preciso expandir para mudar a data do que eu quero fazer. E, gratuitamente, deixá-lo até sete dias. Se a atividade for assíncrona, eu sugiro que vocês deixem o limite do prazo, né, porque dois dias é muito pouco, que é o padrão. Então, eu vou utilizar o meu QR Code por sete dias. Então, aqui, eu já estou configuradinho. Ó, ele já vai aparecer aqui. Que esse código ou o meu QR Code, ele vai expirar em sete dias, a partir da data de criação. Então, tanto o aluno colocando esse código ou utilizando o QR Code, ele vai conseguir participar da atividade. Aí, aqui, como é que eu coloco dentro do Moodle? Então, eu vou aqui, né, em Sharing, e vou copiar esse código aqui, Embed Presentation. Eu venho aqui, copio esse código. Agora, a gente vai lá para o Moodle. o Moodle, eu quero, eu posso incluir como uma página, eu posso incluir dentro do meu fórum, em qualquer ferramenta que tenha a caixa de texto editável do Moodle, você pode incluir esse código e essas instruções. Ativei a edição. Vou adicionar no meu fórum. Olha, gente, eu que não estou enxergando o fórum aqui. Aí, você vai poder escolher se você quer colocar tudo isso na descrição ou se você vai querer colocar dentro de um tópico. Então, se for uma atividade de levantamento, sugiro que seja na descrição e depois, dentro do tópico, vocês podem discutir outros elementos e trazer, talvez, outros recursos do Mente para que eles discutam aquele diagnóstico que foi feito. Eu vou trazer aqui e aí, depois, cada um pode pensar de acordo com os seus objetivos instrucionais. Então, primeiro, eu vou colocar para o estudante, que ele pode. Eu vou utilizar até o mesmo texto que eu usei aqui. Olha, gente. Vou copiar esse texto. Aí, a gente só vai mudar o código, claro. Então, eu copiei o texto. Agora, qual é o meu código? Bom, o meu código é esse aqui. Então, eu copiei. Ele apareceu em participação e ele também aparece aqui, né? É o mesmo código que aparece aqui. Então, aí, eu venho aqui, vou colar o meu código. Aí, eu vou pegar agora o meu QR Code. Fico aqui. Vou em imagem, né? Como adicionar imagem. Vou buscar. Aí, ele vai jogar, gente, um QR Code bem grande. Só que aí, a gente vai diminui-lo, né? Então, ele vai botar 500 por 500. Vai ficar enorme. Então, eu sugiro a metade disso. Então, a gente joga ele aqui com 250. Ele já vai adequar automaticamente e eu vou salvar. Vou colocá-lo centralizado para ficar bonitinho. Então, ou se o aluno entrar no menti.com, digitar o código, vai. Se ele utilizar o QR Code, vai. E os resultados? Como é que ele vai ver em tempo real? Bom, eu venho aqui, vou pegar de novo o textinho que eu usei, né? Já, para essa atividade aqui. Só para orientar o aluno do que ele vai visualizar abaixo. Escrevi um textinho. Dei um enter. Não aprirei muita coisa. Eu vou voltar aqui. Vou colocar de novo. Venho aqui em share. Aqui, no compartilhamento dessa apresentação. E vou copiar esse código. Não é o primeiro link, é o segundo. Copiei. Agora, volto lá para o meu fórum. Agora, o que é importante? Gente, vocês vão clicar nesse íconezinho, que é o ícone de HTML. Vão habilitar esse HTML. Vai aparecer esse monte de coisa aqui. Você vai dar um enter no último e vai colar o código que você copiou. E vai apertar novamente no link HTML. Feito isso, pronto. Eu vou salvar. E olha só. Automaticamente, ele já vai fazer a identificação. E vai aparecer assim para você na sua página do fórum. O que acontece? O que acontece? Quando eu habilito HTML, ele transforma tudo que eu já construí em um grande código. Então, tudo isso aqui vira código quando eu habilito. Deixa eu habilitar aqui para vocês verem. Então, eu habilitei, ele transforma tudo isso aqui em código. Então, eu vou pegar o último código, vou dar um enter e vou colar esse códigozinho aqui que eu copiei daqui. eu copiei, eu só vou lá e vou dar um CTRL V e vou colar o código. Assim que eu desabilitar, venho aqui nele de novo, ele já vai colar automaticamente. Aqui vai ficar duplo, porque eu colei duas vezes. Ele já vai colar automaticamente aquele código e ele já faz a leitura do que seria aquele código. E aqui ele vai ficar duplo, porque eu coloquei dois códigos. Dúvidas, gente? Questões? Olha, ficou duplo, porque eu coloquei duas vezes. Inclusive, se vocês quiserem fazer várias apresentações e colocar tudo no mesmo, porque às vezes você precisa fazer várias questões e como tem a limitação de dois, você pode ir colocando um código depois do outro. Não tem problema de cada apresentação. para não ter essa questão dos alunos já verificarem quais palavras estão surgindo e utilizarem as mesmas, você pode colocar a imagem. A imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu estou utilizando o formato de nuvem de palavras e eu coloco uma imagem no fundo, eu vou colocar uma imagem qualquer aqui, só para vocês observarem como ela funciona. já, enquanto você coloca a imagem, acho que era importante depois você falar também sobre aquele comando feito pelo apresentador ou pelo respondente de passagem. que é o clique lateral que eu coloquei. Quando eu coloco essa imagem e eu uso o clique em palavras, você só consegue demonstrar os resultados depois que você, apresentador, dá o enter. Então, a grande diferença para quando o estudante está fazendo isso de forma assíncrona é que ele mesmo passa para a próxima questão. Quando sou eu que estou direcionando isso de forma assíncrona, sou eu que passo para que ele possa responder a próxima questão. Então, sou eu que direciono. Então, eu dou um enter e aí ele vai conseguir ter acesso à próxima questão. Então, de repente, eu posso trabalhar uma questão durante muito tempo de forma assíncrona e depois eu dou um ok, que é a lateral aqui do mouse, o botão direito do mouse ou um end aqui, se você estiver usando o seu laptop para que ele passe para a próxima questão. Quando eu utilizo essa imagem e eu apresento, eu quero mostrar para vocês, só para vocês observarem, só que eu vou ter que dar um S aqui porque eu vou ter que colocar 22, 54, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, e ela aparece e eu vou colocar as três palavras. Aqui, vejam, não apareceu a resposta, continua aparecendo só a imagem. Para aparecer a resposta, eu preciso dar o comando porque senão ele não apareceu. ele dá o comando para eu pressionar S, aí vai aparecer. Então, professor, essa é uma instrução também. Então, quando eu dou o S, eu consigo que a imagem fique fixa até que eu coloque a letra S para que apareçam as respostas dos alunos. Então, também seria uma forma de não influenciar. Acho que é isso.